E aí, galerinha, beleza? Salve, salve, sejam todos bem-vindos com mais um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada, já trago aí pra vocês aí mais um Bomba Pet pra você baixar aí, ó, na descrição do vídeo, vou tá deixando aí, beleza? O download pra vocês. E, rapaziada, não se esqueça de deixar aquele like, pessoal, beleza? Deixa aquele like maroto, se inscreve aí no nosso canal, tá? Vou tá deixando aí pra vocês baixarem, beleza? E, rapaziada, pra quem não sabe, é de Bomba Pet pra Playstation 2, beleza, mano? Você que quer baixar aí seu Bomba Pet pra Playstation 2 aí, grátis, beleza? Vou tá deixando aí, mas, rapaziada, lembrando que esse pet, pessoal, é uma cópia, tá? Tem muitas coisas aqui que é do jogo, né? Do Ricardo, tá, pessoal? Lembrando aí que essas faces que vocês estão vendo aí, na verdade, foi o editor, Ricardo Editor, beleza? Que fez essas faces, beleza? E os caras tão copiando, beleza? Os caras copiaram aí, beleza? Algumas faces aqui, foi do Ricardo que fez essa face aqui, é do Bomba Pet do Ricardo, beleza? Depois vou tá trazendo o vídeo aí, comparando as faces pra vocês verem, tá, pessoal? Que é a mesma face do jogo do Ricardo, tá? Tem aí a face de Arrascaeta, essa face aqui é do jogo do Ricardo, beleza? Essa aqui não é essa do Diego, é, pessoal, beleza? Lembrando aí que os copiadores aí estão copiando o jogo do cara, beleza, mano? Então, se você quiser baixar, eu vou tá deixando aí pra vocês, beleza? Como todos os YouTube tão deixando aí pra vocês, mas que vocês fiquem sabendo que, na verdade, o editor é o Ricardo, beleza? O Ricardo é o editor que fez essas faces, beleza, pessoal? Tem aqui o Brasileirão da Série A, pessoal, tudo bem? Aí, atualizado, tudo ok, atualizado, 100%, beleza? Livre de bugs aí pra vocês jogarem, tá? Pra vocês jogarem no prestigio 2 de vocês. Tem também aqui o Campeonato Alemão, pessoal, beleza? Alemão aqui atualizado. Enquanto tem também o Clube Misto aí, tem também aqui o Campeonato Francês, tá? Campeonato Francês aí. Enquanto tem também o Campeonato Italiano ou o Campeonato Espanhol. Aqui tem uma banda Libertadores aí com vários times, né? Sul-americanos. Tem aqui outros times também, time do Japão, time da China. Aqui são as seleções. Você joga aí as seleções aí, né? Tá tendo Copa América, você joga aí sua Copa América ou Eurocopa aí. Show de bola que tem a Portugal de Bernardo, que é o Cristiano Ronaldo, né? E aqui também aqui Brasil da Copa América, que tem a Argentina, aqui ó, a Argentina aqui com o Agueiro, Lamela, Corrêa de Bala, Lautaro, que é o Lionel Messi. Também tem aqui a nossa seleção brasileira. E pessoal, não se esqueça de deixar o like, beleza? Deixa aquele like aí, mano. Não custa nada você deixar aquele like maroto, beleza? E se não for inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o like, beleza, rapaziada? Contei aqui também, pessoal, o Brasileirão da Série B, tá? O Brasileirão da Série B e o Brasileirão da Série A, pessoal. Ó, já falei, 100% atualizado. Chega de enrolação, vamos agora pra aquela partida amistosa, que é onde vocês gostam de ver a narração, beleza? Vamos aqui em modo partida, selecionar aqui o cursor aqui, vamos jogar aqui uma partida, vamos jogar Brasil, Brasil e Equador. Vamos descobrir aqui, aqui ó, o Equador e essa nossa seleção brasileira aí com o uniforme atualizado. E vamos aqui selecionar 5 estrelas, 5 distribuições, 5, vamos selecionar o estádio aqui, né? Vamos jogar aqui no estádio do Liverpool, né? Vamos jogar com o estádio do Liverpool. E, galera, tem a gameplay, espero que vocês gostem e tal. Lembrando, vai estar na descrição pra vocês. Se vocês não gostaram, me perdoem, eu vou estar trazendo mais perto pra vocês, tá bom, pessoal? E, rapaziada, fica com a gameplay, é nóis. Não esqueça de deixar aquele like, valeu! E a bola rola! E você curte com exclusividade aqui no Fox Sports. Brasil! 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 E aí, a boa jogada. Brasil! 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 Conseguiu a recuperação. Brasil! 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 Uma senhora de uma pancada. Veja de novo, Carlos Simo é contigo. É uma entrada um pouco mais forte, né? O jogador perdeu a passada, levou o drible e acabou dando um rapa. Brasil! 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 Aí a bola mata, corre muito, hein? Brasil! 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 Brasil GOOOOOOOL! Dominou, bateu Batago Correu, bateu Caraca, música do Fox Sports GOOOOOOOL! 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 Parecia que vivia uma situação boa no jogo, mas não conseguiu mudar a situação. Vem aí, está comemorando, torcedor. O time vai vencendo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que situação constrangedora ali. E o tempo vai passando, 29 minutos. Quero um empate. Com tranquilidade, fez a defesa e defendeu. GOOOOOOOL! 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 E a torcida canta e vibra! E a torcida canta e vibra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A gente conseguiu o gol agora. Arrefece um pouco. GOOOOOOOL! No Fox Sports, torcemos juntos! Conseguindo um importante resultado, hein? GOOO people Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo, você curtindo e compartilhando. Fala Rolando, divirta-se e vamos juntos com o segundo tempo, aqui você em todo o Brasil, ligado no Fox Sports, transmissão exclusiva. Fala, chutou para o gol, cruzamento na boca do gol, chega primeiro a defesa e tira da Liga. Fala, chutou para o gol, cruzamento na boca do 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 gol. Fala, chutou para o gol, cruzamento na boca do gol. Abraçamos de 15 minutos. Opa! O colou de segurança, hein? Mas sem olhar para o monitor, é um puxão. No Fox Sports, torcemos juntos. Fala, chutou para o gol, cruzamento na boca do gol. A chance de gol era grande, hein? A posição era excepcional. Veja aí. E de novo, no detalhe, câmera, excluzamento na nossa. Por não ter o pé direito, entrou desequilibrado na bola e não conseguiu uma definição perfeita. Verde no Rio, é o escanteio. O passe foi errado, foi ruim. Neste sábado, a partir de oito e meia da manhã, acompanha o rodada dupla da Barclays. Premier League, primeiro clássico, fula em Arsenal, clássico Londrino. E logo depois, onze da manhã, Everton e Westblom. E é o escanteio. Vai para a quebrança de escanteio. Chega primeiro a defesa e tira da Liga. Miscou, né? Abriram e ele tentou a sorte. Não foi bem no lance. De longe, ele bateu e já deu trabalho. Para levantar a torcida. Tentando ampliar a vantagem. É de desculpas, diz que não olhou para o meio da área. Pede no meio da área. É, mas a bandeira já subiu lá do outro lado. E aí não vale mais nada. Estamos chegando a quarenta e cinco. Um bom espetáculo, hein, Mário? Ótimo jogo, excelente jogo. Dominou, bateu. Aí vem o rebote. A torcida incendeia. Aí a bola tocada mais lá na frente. Evolução aqui no meio. Uma da tarde tem Verona e Milan aí na sequência. E o jogo acabou. E a vitória para a festa da torcida. E como sempre a torcida canta, vibra, faz a sua festa. E o jogo acabou. E a dança. E a vitória. E a vitória para a festa da torcida. E o jogo acabou. E a vitória. E a vitória para a festa.